Agora eu sou um trapstar, faço sucesso com meu nome Ninguém antes não me queria, hoje eu não quero que me ame Pois está tudo diferente, até o nome que eu me chamo Meus manos com o carro do ano, vamos de férias pra Miami Você é o tipo de MC que acha que pouco é bom Onyx, seu vulgo, vem lá do Pokémon Mas pode pá que você não manja aqui do versado E o seu talento nunca vai ser capturado Então tente que eu vou em frente Você tá ligado que eu não fecho com o tenente Eu nunca desonro minha patente E você se fudeu por tentar bater de frente Aê seu cuzão, cê não pega a visão Cê sabe que nessas fitas aqui eu tô a milhão Você não entendeu porque cê ainda é filhão Quis bater de frente, tipo Scania, te atropela o caminhão E aí Onyx, fala um pouco, né André? Ó, satisfação, rapaziada Bata ele, bata ele, bata ele, bata ele Ó, um pouco pra mim é bom, nem um pouco me incomoda É porque eu cresci na miséria, sobrevivo e eu sou foda O Onyx do Pokémon você não captura Não é o misilã, você surta, aqui não atura Demorou, fiz até falar do meu vulgo Sabe que eu construo a rima pesada e não me alugo Você quer passar visão? Cê vai sair com a olho antes de tudo Seja homem, olhe dentro do meu olho Porque te dou tchau na frente dessa galera Já pare, tá indo embora Mas calma, pera, já pera Meu mano, como que foi? Nem deu tempo de resposta Infelizmente agora é com uma contraproposta Mano, um é pouco, esse que é o tom Mas pra matar esse comédia acho que dois já tá bom E vamos lá Barulho, 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 mas eu já falei Onyx 1x0, o Onyx tem o meu gol, começa Afemaria Aí família, cês tão morto Joga a mão pro alto Aí ó, fica assim ó Ó, 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 ó E quem quiser live Eu mando meu freestyle Cê sabe agora do seu rosto Eu tiro o style Quem quer destaque na live Já tá ligado Manda um salve, salve Já pare, cê tá enferrujado Tá tranquilo? Destaca isso, posta na tua timeline Eu te matando só com duas punchline Te deixando offline Isso é incrível Mas não é o MSN Cê não entra aparecendo invisível Meu mano Vai vendo, pegando essa referência Porque cê sabe aqui não vai ter nenhuma interferência Falou que não fecha com o tenente Seu soldado Cê não fecha com o tenente Mas da tua vida eu dou cabo Aí já falou Falou pra o ladrão Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Fazendo essas rima fraca Acha que se sobressai Da minha vida se dá cabo Mas eu não assinei a Sky Aí, agora que você cai Pode falar que é patente alta E cê tem que respeitar o pai Cê falou que não era O João Velance Pai, eu vou levando Nessas rima que até amanhã Mano Você Aqui Você Tá engasgado Cê pode pá Que seu freestyle Tá enferrujado Você mandou a informação Mas foi enganado O pônei da Mizuno Na quebrada Cê é tomado Cê tá ligado Que você tá atrasado O seu verso Aqui sei Que foi decorado No primeiro round Passa o batido aliado Mas pra mim Você não passa De um MC fracassado Vamos lá Barulho para as primas Do Onyx Jafari Do Onyx Familiar Próxima fase Palmas pro Jafari Que é pirata A cada Um 125 20 20 20 20 22 23 24 25